Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a Fada voltou aqui para fazer uma tiragem de cartas para vocês com baralho cigão. E hoje nós vamos perguntar para as cartas se ele gosta de você, se ela ainda gosta de você, se ele vai te procurar e se ainda tem sentimentos por você. Será que ele ainda tem sentimentos? Será que gosta de você a ponto de querer ter você de volta? Então você já vai mentalizando na pergunta, já vai pedindo a cigana da estrada, que nós já vamos tirar, ok? Nós vamos ter hoje três montinhos, tá certo? Ops, salve o povo cigano, salve a minha cigana, op-tchau, Oriô, op-tchau, op-tchau. Vamos lá, mentalizando na pergunta. Você que ainda não jogou comigo particular, meu número de WhatsApp está aí, para você que quer uma consulta particular comigo. É só entrar em contato pelo WhatsApp, esse número não é de ligação, esse número é de WhatsApp, marca uma consulta que eu jogo para você, tá bom? Então vamos lá, mentaliza a pergunta. Será que ele me ama? Será que ele gosta de mim? Será que tem sentimentos? Primeiro montinho vai ser pedrinha verde. Segundo montinho vai ser pedra marronzinha. Terceiro montinho, pedrinha branca. E aí, você já escolheu a sua pedra? Já mentalizou a pergunta? Será que ele gosta de você? Será que ela gosta de você? Será que ele ainda vai te procurar? E aí, os sentimentos, será que existe? Vamos lá. A resposta é a seguinte. Você que escolheu um montinho verde. Então, a cigana diz o seguinte. Você que escolheu um montinho verde. As coisas estão bem complicadas entre vocês. Uma briga de sentimentos. E você se perguntando a todo momento. Qual é o verdadeiro sentimento dessa pessoa por você? O que realmente essa pessoa sente ou sentiu por você? O porquê essa pessoa não te procura? Essa pessoa teve um sentimento por você de amizade. Hoje, essa pessoa te considera mais como uma amiga do que como uma pessoa para realmente ter um relacionamento. Tá certo? Essa pessoa tem vontade de te procurar, mas no intuito de amizade. Não no intuito de amor. Essa pessoa, ela acha que você bate muito de frente. E os ciúmes atrapalhou muito a sua relação. Esse é um dos motivos que essa pessoa também não te procura. E prefere ficar só com as lembranças de amizade mesmo por você. Ok? Pra você que escolheu a pedrinha marrom. Vamos lá. Quais são os verdadeiros sentimentos dessa pessoa por você? Essa pessoa te acha linda. Essa pessoa te acha maravilhosa. Os melhores sentimentos possíveis essa pessoa tem por você. Ainda existe sentimento. Ainda há uma oportunidade de volta. A cigana diz aqui que esta pessoa ainda volta a te procurar. Essa pessoa tem muito sentimento por você e você marcou muito a vida desta pessoa. Tá? Essa pessoa tem muito sentimento verdadeiro ainda por você. Você marcou muito a vida dessa pessoa. E ela volta a te procurar. O problema é que essa pessoa é muito orgulhoso. Muito orgulhosa. Isso atrapalha essa pessoa de voltar a ter um relacionamento com você. Mas o sentimento ainda prevalece. Ok? Ainda há a possibilidade de uma segunda volta. Você que escolheu a pedrinha branca. Vamos lá. Vamos ver qual é o sentimento dessa pessoa por você. Essa pessoa, ela te observa muito. Tá? Ela te observa, mas ela não quer nada com nada. Né? Ao mesmo tempo que ela demonstra sentimentos pra você, por você, ela também sai fora. Né? Então, essa pessoa, ela é de fases. Tem momentos que essa pessoa quer. E tem momentos que essa pessoa não quer estar com você. Tá? Eu vejo um tanto de interesse nesse relacionamento com você. Essa pessoa teve um pouco de interesse. Interesse em algo. Tá? Você representou algo pra esta pessoa. Né? Essa pessoa tratava você, o relacionamento, com um pouco de interesse. É uma pessoa interesseira. Ok? Ao mesmo tempo que essa pessoa quer voltar, ela não quer. Ó, os sentimentos dessa pessoa são de fases. Ok? Essa pessoa não é uma pessoa confiável. Né? Na verdade, essa pessoa aqui só quer brincar com os seus sentimentos. Só quis brincar com os seus sentimentos. Ok? Bom, pessoal. Essas foram as cartas de hoje. Você que tem interesse em jogar comigo particular. Eu vou estar deixando o meu número aqui, ó. Entre em contato comigo pelo WhatsApp que a gente agenda o seu jogo. Ok? Espero que essas cartas tenham falado no seu coração. Espero que você tenha gostado. Ok? Um beijo no seu coração. E até a próxima tiragem. Deixa seu like, hein? Deixa seu like, deixa seu like, deixa seu like. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.